TRIADES ABERTAS TRIADES são as tríades onde eu tenho o salto intervalar entre as notas da tríade, certo? Primeiramente, então, vamos entender as tríades fechadas. As tríades fechadas são onde eu tenho as notas da tríade em forma consecutiva, no caso. Aqui em Ré eu vou ter tônica, terça, quinta. Isso na posição fundamental. Na primeira inversão, terça, quinta, tônica. E na segunda inversão, quinta, tônica e terça. Nas tríades abertas eu vou pegar a tônica. A minha próxima nota seria a terça, então eu vou saltar a terça e pegar a quinta. Então depois da quinta eu pegaria a tônica, eu salto e pego a terça. Ficou esse shape. Ok? No caso, quantas tríades eu vou ter? Eu vou ter quatro tríades, que seria o quê? Primeiro na posição fechada. Tríade maior. Menor. A tríade diminuta. E na posição aberta eu vou ter tríade maior. Menor. Diminuta. E aumentada. Ok? Então agora, vamos começar a estudar essas tríades montando o campo harmônico maior com as tríades abertas. Então pessoal, agora vamos começar montando o campo harmônico de Dó maior utilizando essas tríades. No primeiro grau eu vou ter Dó maior. Tônica. Quinta. Terça. Segundo grau. Ré menor. Tônica. Quinta. Terça menor. Terceiro grau. Mi menor. Tônica. Quinta. Terça menor. Quarto grau. Fá maior. Tônica. Quinta. E terça. Quinto grau. Sol. Sol maior. Tônica. Quinta. Terça. Sexto grau. Lá menor. E o sétimo grau vai ser tônica. Quinta bemol. E terça menor. Ok. Ficou dessa forma. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que montando o campo harmônico de Sol maior. Para que você tenha essas tríades, com tônica na quinta, sexta e depois vamos ver também na quarta corda. Ok. Então vamos lá. Sol maior. Tônica. Quinta. Terça. Lá menor. Dó maior. Si menor. Dó maior. Ré maior. Mi menor. E Fá sustenido menor com a quinta bemol. Ficou. Ok. Agora com tônica na quarta corda. Então vamos fazer o campo harmônico de Fá maior. Então o primeiro grau. Fá maior. Sol menor. Lá menor. Si bemol. Dó maior. Ré menor. E o sétimo grau menor com a quinta bemol. Ficou. Ok pessoal. Então. Nessa primeira aula sobre tríades abertas vamos ficar por aqui mesmo. Seria legal você ficar brincando bastante com essas tríades, improvisando e vendo quais você acha mais interessante. E na próxima aula vamos trabalhar um pouquinho das inversões geradas por essas tríades. Valeu. Então até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.